Olá pessoas do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Faço Games. Pessoal, estamos de volta trazendo para vocês, no vídeo de hoje, mais um vídeo aqui de Crafty Potion. Pessoal, Crafty Potion, Potion, Crafty, já fiquei uns dias sem gravar, é Potion Crafty. Fiquei uns dias sem gravar, eu esqueço o nome. Vamos lá coletar as nossas plantinhas. Nesse episódio aqui eu quero poder fazer mais algumas poçõezinhas mistas. A gente tem bastante sino ígneo, o que não é ruim, né? É bom. Dá para fazer bastante coisa com ele. Não dá para ir muito longe, né? Mas dá para ir. Eu gostaria de fazer uma poção. Vamos ver aqui. Ah, tem uma poção mais para cá, eu já desloquei ela. Deve ter alguma poção aqui por cima também. Ah, vamos ver para onde que a gente vai ir para tentar fazer mais uma poção. A gente podia pegar essa estrelinha aqui, né? E depois pegar a da visão aqui em cima, talvez. Parece ser uma boa. Acho que isso aqui é de mana, né? Ou a gente pega a de gelo e a de sono aqui embaixo, né? Acho que eu vou tentar pegar a de gelo e a de sono aqui junto. Vamos ver se vai dar certo. Então vamos lá. Primeiro temos que começar aqui com uma planta que não... Que traga a gente aqui para o lado do gelo, mas também não faça a gente bater aqui, né? Acho que aquela outra que desce ali é mais vantagem. Essa daqui, ó. Bom, vamos colocar aqui. Vamos triturar. Jogar lá na poção. Maravilha. Agora vamos uma que vá lá para o gelo, né? Vamos colocar a nossa aqua. É aqua, acertei. Por aqua, aqué. Beleza. Vamos lá para frente. Temos agora aqui o gelo. Temos que subir, né? Com a poção de gelo. Esse cogumelo aqui, ele sobe. Eu vou colocar ele direto, por quê? Se eu colocar para triturar, reparem que ele vai passar, ó. Está vendo lá em cima? Vai passar se eu triturar. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele direto, porque ele vai parar bem em cima da poção, ó. Joguei. Olha o xizinho onde vai. E aí a gente vem até aqui, tá? Vou tentar pegar uma poção que vá para o lado. Para eu conseguir pelo menos nível 2 nela, ó. Essa aqui parece ser interessante. A aqua de novo, ó. Vou pegar uma aqua. Vou jogar lá dentro. E vou mexer devagarinho, ó. Ó. Nível 2. Beleza? Então vamos assoprar. Temos, então, uma poção de gelo nível 2. Então vamos levar ela agora lá para a poção de sono. A gente vai mexendo. Beleza. E agora vamos ver se eu tenho uma flor. Olha só que maravilha. Mais um cogumelo desse aqui. Tá? Triturado. Vai levar a gente lá para a poção de sono. Vamos jogar aqui dentro. E olha só. Parará, parará, parará. Vou bem devagarzinho para ver se eu consigo pegar. Essa vai ser o nível 2, né? Nível 2 também. Vamos também fazer, né? E tá aí. É uma poção de nível 2 de gelo e nível 2 de sono. Ok? A gente também pode modificar o rótulo dessa poção. Se a gente tiver interesse, ok? Para ser poções mistas ou alguma coisa do tipo. Essa é a poção boa, né? Porque aqui congela e dá sono no personagem. Podemos rotacionar também aqui, ó. Customização bem interessante, né? Podemos rotacionar aqui o nosso. Vamos dar ok. Tem também a cor, ó. Podemos colocar uma cor ali dentro. Como é de sono, a de sono é meio cinzinha, né? Vou colocar ela meio cinza. Essa cor aqui. Vou dar ok. Vou colocar na segunda cor. É, vai ficar assim mesmo. Acho que tá bom, né? Meio cinzinha e meio azul. Embora que as duas é a mesma cor praticamente, né? Só aqui o soninho que tem uma cor um pouquinho mais escura. Mas acho que tá bom. Gostei. Posso trocar até o símbolo se eu quiser. Olha quantos símbolos. Será que todos esses símbolos são símbolos de poções? Se for, tem poção, hein? Tem muita poção. Mas beleza. Eu vou vir aqui agora no meu livro de receitas. E a minha poção de sono que eu tenho aqui, ela também é nível 2. Então como eu já tenho uma poção de sono nível 2, uma poção de gelo nível 2, eu vou deletar ela porque não tem interesse dela ficar aqui. E eu vou pegar a minha de sono também. Cadê a minha poção de sono? Eu não tenho poção de sono? Ah, eu deletei a de sono, né? Então tá aqui a de gelo, ó. Nível 2 é de gelo. Vou deletar a nível 2 de gelo também. Feito. Tá? Tem a de raio aqui agora. Então eu tenho mais dois espacinhos livres. Eu vou salvar essa poção aqui agora. Salvada a receita. E vou terminar a poção. Então agora nós temos uma poção que serve pra duas coisas diferentes. Ok? Ela serve tanto pra gelo e quanto pra sono. Então quando eu precisar fazer uma poção, é claro que quando eu fazer a poção de gelo, por exemplo, eu vou acabar gastando um pouco mais, né? Por quê? Porque ela tem o efeito duplo. Mas se eu for, por exemplo, ter que usar a de sono, eu conseguiria economizar um pouco. Porque essa daqui, ó, eu uso 3 aqua. Uma daquela lá que eu não sei o nome e uma da outra. Essa aqui eu uso dois cogumelos, né? E o outro cogumelo. Mas eu tenho dois efeitos nela. Então acredito eu que seja um pouco mais forte, né? Tenha que ser um pouco mais forte. Deixa eu atender lá os nossos clientes. Então quanto isso. O nosso maguinho chegou. Deixa eu ver as nossas... Ó, ele tem uma peça. Um aprimoramento básico da máquina alquímica. Infelizmente não tenho dinheiro pra comprar. Só tenho 1.273. Ele tem uma outra receita de sal vital. Também não tenho, né? Tem uma receita de vaco salino. Também não tenho. E temos a receita. Vou comprar duas só receitas. Vamos negociar aqui com ele. Beleza. Pra gente conseguir economizar. Vamos lá. Ó, vai economizando. Beleza. Vamos clicando. Vamos acertando aqui, né? Ó, chegou no chão. Não precisa mais negociar. Negócio fechado. Economizando uma gana. Vamos voltar. Vamos clicar aqui em encerrar conversas. Vamos deixar o bicho ir embora. Vamos lá. Minha esposa e eu estamos... Estamos bem. Mas digamos que gostaria de dar mais atenção a um... É... Um ao outro. De um jeito especial. Não tenho problemas nesse departamento. Mas ela nunca está com vontade. Pode preparar alguma coisa? Algum tipo de tintura, por exemplo? Tintura? Cara, eu tenho isso aqui, ó. Poção fraca de libido. Né? Se é ela mesmo que está tendo problema. Que eu duvido muito, né? Nunca. Nunca é. Sempre é meu amigo. Beleza. Eu gosto de caçar. Mas minha visão está cada vez pior. Às vezes nem vejo onde disparo. Pode me ajudar? Vamos ver lá se eu tenho uma poção. É poção de visão. Visão mágica. Dá para fazer uma. Vamos criar aqui uma poção de visão mágica para você. Está aí. Vamos negociar essa poção de visão mágica. Lembrando, pessoal. Uma vez que a bandejinha tocar no chão. Não precisamos mais negociar. Porque o valor não vai mais ser alterado. Tá bom? Então não precisa ficar negociando depois que a bandejinha toca aqui no chão. Tá? Vendemos. Beleza? Quero mergulhar a ponta da minha lâmina em uma poção de batalha. Uma poção de batalha, cara? Sério? Geralmente o pessoal quer veneno, né? Eu tenho uma fura de batalha aqui, ó. Nossa, vai gastar muito signo ígno. Caramba. Eu preciso refazer essa poção urgente porque está complicado. Complicadíssimo. Vou preparar a receita aqui. Ah, não é isso que você quer? Uma poção de batalha. Isso aqui é uma fura de batalha. Poção forte de fúria. Não tem mais nada de batalha aqui, meu amigo. É o que eu tenho. Eu vou ter veneno. Vou preparar um veneno e mandar para você, mas... Veneno. Estranho, né? Quero mergulhar a ponta da minha lâmina em uma poção de batalha. Veneno é uma poção de batalha? Para mim, a fúria de batalha aqui é uma poção de batalha. Mas tá bom. O importante é que a gente venda a peça para ele. Pronto. Tá vendido. Mostra as suas mercadorias, meninas. Vamos ver o que tem. Nós temos esse espinho dourado aqui que está barato. Temos flor aqua. Deixa eu ver como é que eu estou de flor aqua. A flor aqua eu tenho bastante. Espinho sangrento. É cá, tá carinho, né? Tem essa raiz magmática. Eu tenho 5. Vou comprar mais 5 dela. E tenho a banana. Banana cabeluda. Eu tenho banana cabeluda? Não tenho banana cabeluda. Ela compra por 0.3 isso aqui. Vou vender para ela. Não sei o que fazer com isso. Não vou vender, não. Porque eu não sei se dava alguém para pagar mais caro. Depois eu tenho que ficar olhando para ver se alguém paga mais caro. Vou pegar umas bananas aqui. Beleza. Vai dar 360. Vamos negociar. Bora negociar. Tão ruim quando esses personagens de negócio vêm só com 3 negocinhos para você negociar. Encerrar a conversa. Tchau, querida. Obrigado pela sua ajuda. Um bando de assassinos está me procurando. Acho que me encontraram. Preciso me esconder rápido. Preciso desaparecer. Entende? Entendo. O que é uma poção de invisibilidade? Está aqui. Poção de invisibilidade. Vamos lá. Joga ela aqui. Vamos negociar. Carinha a poção de invisibilidade. Beleza. Beleza. 254. Quase pagamos tudo o que nós tínhamos comprado. Preciso atravessar um rio profundo. Sugere alguma coisa? Atravessar um rio profundo. O que eu posso dar para ele? Tem a poção de salto. Mas eu não tenho certeza se a poção de salto é uma boa ideia para ele. É. Deu certo. Pelo menos ele curtiu a poção de salto. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos negociar. Já chegou lá no fundo. Beleza. Bora vender. Olá, eu sou uma pessoa criativa, sabe? Mas criatividade aflora quando estou dormindo, mas não consigo cair no sono quando quero. O que eu faço? Você toma uma poção de sono aqui minha que é garantido sucesso, tá? 35% de chance de sono vim. Ah, tá. Minha poção de sono agora é aqui, né? Gelo e sono. Tá aí. Não? Vai. Cadê a poção da calma? Ou eu não tenho poção da calma ainda? Ah, eu acho que eu não tenho poção da calma. O ano que eu tenho é do sono. Mas ela não quer o do sono, não sei porquê. Que tá como poção de gelo e sono. Mas, beleza. Acho que é isso. Não vou ter poção pra ela, então, não. Porque ela não quer aceitar a de sono e gelo. Será que ela só queria só a de sono? Aí fica ruim, hein? Se ela quiser só a de sono, eu tenho poção de sono e gelo. E eu deletei a receita do do sono. Bom. Então eu vou ter que ter só a de sono, então. Tchau, meu querido. Desculpa. A próxima terei. Toda a nossa colheita foi destruída em um incêndio. Se não recuperarmos nosso campo, passaremos fome. Você quer a de colheita farta? Beleza. A colheita farta deu certo. Então vamos pôr. Então eu acho que é bastante importante a gente ter as duas receitas, né? Ter a receita das poções juntas e ter as receitas das poções separadas. Porque senão a gente não consegue atender o que eles querem, né? Por exemplo, eu tenho a poção de gelo e sono, mas ele não quer a de gelo e sono. Ele queria só a de sono, tá? Então no próximo vídeo a gente recupera essa poção de sono aí. E a gente põe ela aí que a gente tem mais dois lugares salvo, né? Ó, tem mais três lugares pra salvar, beleza? Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tá? Deixa o seu like se você curtiu esse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? E compartilhe com seus amigos que você dá uma força monstruosa pro canal, beleza? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui. Fui.